Bomba! Lula alinha o Brasil ao eixo do mal, meu amigo. Tá todo mundo pulando o barco. Ninguém mais consegue ficar ou defender o Lula. A não ser que o cara é um fanático petista doente, já está pulando do barco, e está arrumando uma desculpa como que não soubesse que Lula é exatamente a desgraça que nós sempre sabíamos que seria. É inacreditável. O Lula fede. É uma carniça que tem que ser enterrada. E as pessoas fingem que só perceberam agora. Meu amigo, meu nome é Fábio. Se você não está inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos, porque estamos começando, mais uma vez, 22 Minutos com o Fábio. Sejam todos bem-vindos. Olha só o que diz essa matéria aqui. Pessoal, eu não sei se você fica a pé da vida, mas eu fico por causa da hipocrisia, pessoal. É muita hipocrisia. Estadão. Aquela coisa que eu venho falando com você, você acredita que o editorial do Estadão não sabia que o Lula seria exatamente isso? Realmente, esse Estadão, a Globo, Globo News, o Bull Hall, o Merdópolis, todo o meio de comunicação no Brasil. Você vai dizer para mim que eles não sabiam que o Lula seria essa merda. Eles estão agora surpresos. Eles estão chocados que o Lula está estuprando o Brasil. Eles estão chocados que Lula está deixando... Quer dizer, já tem mais dívida no governo Lula do que o Bolsonaro durante a pandemia. É isso. São essas coisas que eu não consigo. A pessoa precisa me explicar, porque eu não acredito nessa conversa mole. É claro que eles sabiam, como todos nós aqui sabíamos. Nenhum de nós aqui no nosso vídeo, você aí no comentário, você ficou surpreso com o Lula fazendo o mais... E mais engraçado é o seguinte, o Bolsonaro teve aquele gasto no ano do Covid. Lá no Covid, o Bolsonaro teve aquele déficit gigantesco. Aí o Bolsonaro, durante o Covid, continuou. E depois foi diminuindo o déficit. Aí agora você tem o rombo do Lula, que é maior do que da época do Covid. Eles dizem que a culpa é do Bolsonaro. Sendo que do Bolsonaro começou o déficit do Covid e foi abaixando. E agora aumentou com o Lula de novo. Não, mas aí a culpa é do Bolsonaro. Já falei pra você. Se a Janja ficar grávida, vai dizer que o pai é Bolsonaro. Cuidado aí. Vamos lá. Como o argumento humanitário parece não importar nesse caso específico, se há um ponto do atual governo que afasta os moderados, prejudica os índices de popularidade e causa até mesmo certa repugnância, é a posição do presidente Lula e de seu principal conselheiro internacional, Sérgio Amorim, com relação à invasão da Ucrânia pela Rússia. Por motivos que vão desde os interesses comerciais a um anti-americanismo sectário, as posições do governo indica que o compromisso com a democracia do petismo era apenas uma conveniência para vencer eleições, mas podem pagar caro por isso. Meu Deus, pessoal. Olha o que ele diz, pessoal. O que o Lula pegava, o que o Lula falava, que ele estava para a democracia, aquilo ali de democracia era só para vencer a eleição. Meu Deus, é como que ficaram enganados. Eles não sabiam, não. Eles não sabiam que a promessa da picanha, a promessa da cerveja, que isso aí era tudo só para ganhar a eleição, não. Eles não sabiam. Ficaram sabendo agora. Estão surpresos. Caraca, mano. Demorou esse tempo todo para eles acordarem. A questão é mais ampla. Em momentos decisivos, o coração dos petistas bate mais forte para qualquer ditadura que se oponha aos Estados Unidos. E, atualmente, mesmo a Europa. E, pelo jeito, pode ser uma teocracia misógina, como o Irã. Leiam. Faca de Salman, Rujem. Um governo que tornou sua população miserável, como a Venezuela. Leiam. Mãe Pátria, da Paula Ramon. Uma ditadura mofada em uma forte crise com Cuba. O país passa por mais uma onda de desabastecimento, que se gritam fora e o é sei. Contam com a simpatia aberta ou velada de nossos atuais governantes. A verdade, além disso, é que, se for para fulanizar as posições de Amorim, estão as que causam mais estragos em um governo, num período do país, em que qualquer minoria faz a diferença para virar a balança eleitoral. Cara, é muito forte. É muito forte, mas é muito sério. Porque o Lula está destruindo o Brasil. E nós sabíamos que ele iria destruir o Brasil. Agora todo mundo pula do barco. Agora todo mundo está dando uma de João sem braço. Eu não sabia que ele ia ser tão ruim. Eu não sabia que ele ia odiar os Estados Unidos e abraçar a Rússia. Eu não sabia que ele ia odiar a Ucrânia e abraçar a Rússia. Eu não sabia que ele ia ficar do lado do Ramaz. Eu não sabia que ele ia ficar do lado da Venezuela, do lado do Irã. Não sabia. Claro que sabíamos. Todos nós sabíamos disso. Não existem relações internacionais sem hipocrisia. Muitas vezes, apenas governo, vice, possuem ou querem comprar os preços competitivos, produtos de maneira a salvar uma economia como a brasileira. Logo, negociar comercialmente será sempre preciso. Porém, o que há no caso da dupla Lula-Morim é pior. Entre países que, apesar dos pesares, incoerências, são democráticos, buscam seguir certos princípios do iluminismo, respeitam as minorias e livra expressão. E, do outro lado, países dominados por grupos repressivos que transgridem a soberania internacional e subjugam seus povos preferem a segunda opção. em outras palavras, por influência de Amorim, resolvemos, como país, optar pelo eixo do mal. Curioso que essa posição não traz grandes variações no tabuleiro mundial pela distância geográfica, pela falta de poderio bélico. Entre outras razões, o governo Lula é visto como o café com leite das relações internacionais. O governo Lula está visto como o café com leite. O governo Lula, lembra que eles criticavam o Bolsonaro? que o Bolsonaro estava fazendo tudo certo e era criticado? Que o Bolsonaro virou uma párea? Que o Bolsonaro era malvadão? Olha agora todo mundo vendo que o Bolsonaro sempre esteve certo, vendo que eu e você sempre estivemos certos e eles estão errados. O Lula é um anão de jardim querendo fazer uma diplomacia, né? Ou seja, puxa saco de governos autoritários, totalitários, comunistas e do mal. E aquela coisa, é aquela coisa. Não, no Brasil a gente vai lutar pela democracia, sendo que Lula apoia todos os países que não têm democracia. É interessante tê-lo no mesmo lado, mas não causará significativa diferença prática. Mesmo assim, em seu terceiro mandato, Lula preferiu priorizar a sua ação internacional após tanta derrota no Congresso, aparentemente terá de mudar o foco e conferir. Entretanto, será que Lula e Amorim ainda sonham estar na frente das negociações que selarão tanta paz na Rússia como Gaza e ganhar o Nobel da Paz? Ai, meu Deus. O Lula disse ser eleito e iria sentar num bar tomando cerveja e iria arrumar a paz. Rapaz, o Lula deve ter terminado com toda a cerveja antártica que existe no mundo e esqueceu de falar de paz porque se embriagou, dormiu, dormiu bêbado, todo cagado e ele esqueceu de falar da paz. Só lembrou de tomar cerveja. Eles acreditam na própria megalomania delirante na realidade, mesmo internacionalmente, têm colhido a empatia dos líderes ocidentais. o presidente da Ucrânia, o Zelisky, é apenas o mais vocal deles. Nem na América Latina consegue se sobressair. Toma-se os pitos que levaram de Gabriel Boric do Chile e lá em Lapol do Uruguai. Sem falar do hostil argentino Milei. Caraca, mano, eles estão sendo rasgados de todos os lados. Estão sendo rasgados. É uma vergonha. O governo Lula morreu e esqueceu de enterrar. Aí o pessoalzinho que ajudou a botar esse governo lá está querendo tirar o dele da reta e falar, olha, não, 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 não. O Lula mentiu para a gente. O Lula enganou a gente. O Lula passou a perna na gente. Não. Vocês foram cúmplices. Olha isso, pessoal. Botos da 28ª Parada do Orgulho LGBT em São Paulo. Lota Avenida Paulista. A Avenida Paulista volta a ter 2 milhões de pessoas. Você lembra que eles falaram que a Avenida Paulista só cabe 200 mil pessoas? O cara vai muito engraçado os mentirosos da grande mídia. Por quê? Porque o Bolsonaro enge a Avenida Paulista aí para eles contarem mentiras eles falaram assim, ó, na Avenida Paulista só cabem 180 mil pessoas. porra, só 180 mil. Então, aí quando vem a Parada Gay eles dizem que tem 2 milhões. Você fala, caraca, a Parada Gay é o seguinte, a Avenida Paulista aumenta quando vai a Parada Gay e diminui 10 vezes mais quando é a manifestação do Bolsonaro. Entendeu? A Avenida Paulista ela aumenta e diminui. Quando é Bolsonaro só cabe 180 mil. Quando é Parada Gay são 2 milhões. E lembrando a você uma coisa que eu sempre questiono é porque orgulho é LGBT. Você sabe que o orgulho é um dos maiores pecados os maiores sins dos pecados capitais. Dos sete maiores pecados orgulho ou pior de todos os eles. E aí falam orgulho gay. Vai entender isso aí. Vai entender isso aí. Mas vamos lá que as coisas estão cada vez melhor pra gente e pior pro Lula. E quando ele falou que o Lula ele alinha o Brasil o eixo do mal eu pensei logo nisso aqui. Alckmin e Rui Costa vão pra Pequim assinar acordo com a China. Os integrantes do governo Lula vão oficializar a entrada no Brasil na chamada Nova Rota da Seda. Meu amigo nós temos que fazer lives e mais lives sobre isso. Porque a Nova Rota da Seda é realmente o Brasil entrar no eixo do inferno. Isso é muito sério. Isso é muito sério. A China vira agiota e o Brasil fica sendo aquele que pega o dinheiro emprestado e depois não terá como pagar. E se não tiver como pagar você está vendendo a sua alma para o capeta. E depois o problema é que o capeta sempre vem buscar a... Esse que é o problema. Mas vamos continuar que tem coisa mais importante. Quer dizer pior que isso fica difícil. Olha só isso aqui, pessoal. PT está analógico e terá dificuldades nas eleições. Diz Berzoine. Porra, petista dizendo que o PT está na merda. É petista. Porque se você pega o direito... Eu já expliquei isso para vocês, pessoal. Se você pega alguém de direita falando que o PT está uma merda eles dizem que não. isso é oposição. O PT está bom demais. Isso é oposição. Mas quando você pega um cara que era presidente do PT você pega alguém que é petista raiz e você fala isso aí deixa eles brigando contra a realidade. Entendeu? Ó, ex-ministro dos governos Lula e Dilma declara que o partido não tem expectativas altas em relação ao pleito de 2024. ah, meu Deus meu Deus o Lula está rascado rapaz o Lula está rascado você sabia que o Lula na cabeça dele ele ia até perder alguns votos ali naquele dia da grande derrota do Lula mas nunca passou na cabeça dele que ele ia perder tudo nunca passou na cabeça dele que ele ia levar porrada de todo lado baba, cabelo e bigode a única coisa que ele conseguiu passar ali foi o voto para aumentar o imposto que também ferrou com o povo e o mentiroso disse que não foi ele quis botar a culpa no Bolsonaro é um cafajeste né mas vamos lá vamos lá o ex-presidente olha o ex-presidente do PT tá bom o ex-ministro Ricardo Berzoine 64 anos disse que o governo do presidente Luiz Inácio o bandido da Silva trabalha de forna analógica e que o seu partido terá dificuldades nas eleições municipais de 2024 o pessoal vim falando pra vocês que o governo Lula tá perdido né e aquela coisa que eu falo pra vocês galera cara o Biden ele entrou na presidência nos Estados Unidos o Lula entrou na presidência do Brasil se o Biden desse continuidade ao trabalho do Trump e o Lula desse continuidade ao trabalho do Bolsonaro nós estaríamos ferrados por quê? porque os Estados Unidos ia crescer e o Brasil ia crescer e a esquerda poderia se perpetuar no poder era bem simples assim porque eu acredito na política luto pra política gosto de política vocês gostam de política estão aqui no meu canal agora seis e vinte da manhã assistindo o que a gente tá falando batendo um papo aqui junto com a gente agora a maioria do povo brasileiro ele não gosta de política a maioria do povo brasileiro ele quer saber o seguinte quanto que eu tô no bolso se eu tô pagando minhas contas se eu tenho trabalho se eu conseguir comprar meu celular se eu conseguir comprar uma roupinha é isso que o povo não quer o povo não quer isso e se o Lula tivesse dado a continuidade o trabalho do Bolsonaro o povo estaria com o dinheiro no bolso o povo estaria comprando mais coisas o povo estaria muito bem e se o povo tá bem o povo tá cagando pra política e a mesma coisa nos Estados Unidos o Biden não estaria precisando fazer falcatruz pra prender o Trump pra que ele possa ganhar uma eleição ele estaria simplesmente tranquilo porque se tá bombando o país o povo vai votar nele porque a maioria é assim se procura com bolso mas não eles foram e rasgaram tudo eu não sei se é por incompetência ou por maldade o resultado de 2020 foi muito ruim para o PT não ganhou nenhuma capital e em São Paulo tem só quatro prefeituras não há uma expectativa alta no PT em relação às eleições municipais ela é realista reconstruir e ampliar nossa presença mas não quer dizer que vai ser uma explosão teremos um cenário de crescimento mais moderado declarou em entrevista o jornal O Globo então você vê cara que ele tá desesperado desesperado mas eles não vão desistir nós precisamos continuar trabalhando você viu por exemplo o Bolsonaro esses dias o Bolsonaro fez uma jogada eu vou tirar foto com as pessoas quem quiser tirar foto comigo traz algum tipo de doação cobertor roupinha mantimentos traz algo você doa para o pessoal do Rio Grande do Sul e você vai tirar uma foto comigo Bolsonaro conseguiu sei lá tinha 18 mil pessoas o Lula não consegue botar duas Kombi pagando com um show com um artista famoso chegou duas Kombi com dois lugarzinhos vazios na frente Bolsonaro falou vou tirar uma foto com vocês todo mundo traz um negócio para a gente doar para o Rio Grande do Sul e você vem aqui tirar uma foto comigo foram mais de 18 mil pessoas cara não sei quantas toneladas o Bolsonaro conseguiu para enviar o produto o Bolsonaro sem ser presidente está ajudando o Rio Grande do Sul mais do que o Lula bom o Lula só atrapalha essa é a grande realidade vamos lá Berzoine foi ministro da Previdência do Trabalho do governo Lula no governo do ex-presidente ANTA geriu Ministérios da Comunicação e Secretaria de Governo e de Relações Institucionais ao ser questionado sobre a queda da aprovação de Lula o Petit já disse que o governo precisa estudar alternativas para que as ações da gestão sejam refletidas na analisação dos brasileiros segundo pesquisa 47 dos eleitores desaprovam o atual chefe do estado 47 acha que Lula é um bosta quem não conseguir ter uma estratégia eficaz em redes sociais terá dificuldade na política é saber fazer não adianta só quantidade as pesquisas mostram que não está havendo reconhecimento então temos que buscá-lo porque temos convicção convicção de que estamos fazendo o certo sim estão fazendo o certo estão fazendo o certo sim fudendo com o Brasil inteiro e é aí que nós temos que entender né pessoal o que é certo definem pra mim o certo pro Lula deve se ferrar com o Brasil e o certo pra gente seria melhorar o Brasil então ele está fazendo o certo a cabeça da maioria parte do governo é analógica o governo precisa esmiossar cientificamente onde não está bom e testar outras alternativas não é um problema só do ministro Paulo Pimenta blá 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 Zeronini também declarou que o seu partido está envelhecendo e enfrenta uma crise de renovação segundo ele esse quadro exige uma atenção da direção do partido que é fomentar a renovação tanto no âmbito de militância quanto no ponto de vista da representação do parlamento da que disputa por prefeitos para formar uma nova geração a geração que fundou o PT está com mais de 60 anos é preciso ter um ímpeto renovador cara isso aqui eu não sei se você vai concordar comigo mas é uma mensagem clara o Lula já era é uma mensagem clara o Lula já era nós precisamos uma renovação nós precisamos renovar nós não somos como o Bolsonaro que fez muitos discípulos nós só temos o Lula e o Lula tá gaga o Lula tem uma desaprovação gigantesca o Lula conseguiu renovar o antipetismo no Brasil o Lula é um político leproso que ninguém sequer se aproximar então nós precisamos renovar nós precisamos tirar o Lula nós precisamos entender que Lula não pode mais e aí aquela visão de que em 2026 bem provável né as três suposições o Lula disputa a eleição o Lula chega mas não disputa porque tá com medo de perder ou o Lula cai antes disso morre cai de helicóptero sei lá alguma coisa acontece então essas três coisas podem acontecer mas essa questão do Lula chegar em 2006 e não querer participar da eleição tá cada vez mais provável porque todo já vi uma duas é a terceira vez que eu vejo alguém dizer em outras palavras que Lula tá velho e quando eu falo velho pessoal não é velho de idade porque o Lula não tá tão velho assim de idade é velho aqui é velho aqui ele tá destruindo o Brasil o Brasil tá ficando podre por causa do Lula galera sempre bom estar aqui com você 22 minutos em ponto se você ficou até o final assistiu o vídeo todo eu quero que você coloque uma mãozinha assim e não esqueça de orar pelo nosso canal tá bom Deus abençoe a todos vejo você a uma hora da tarde nós estamos com um programa novo chamado América em Foco nós iremos falar do que está acontecendo agora nos Estados Unidos e às 15 horas no outro canal nós temos tudo o que aconteceu agora então temos três programas 22 minutos com o Fábio esse aqui que você acaba de assistir 13 horas é América em Foco vamos falar sobre os Estados Unidos e às 15 horas no outro canal aconteceu agora Deus abençoe todos vocês tchau tchau vejo vocês amanhã ou no próximo vídeo tchau tchau tchau